Estamos de volta com o Bande Cidade ao vivo, direto de Ilha Bela, no litoral norte. Imagens aéreas do centro histórico da cidade. Logo ali em azul você vê a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, igreja matriz, símbolo da fé do povo, Caixara. Com mais de 30 mil habitantes, Ilha Bela é uma das cidades com maior crescimento de população nos últimos anos no litoral norte. Isso sem contar o movimento de pessoas por causa do turismo. Na alta temporada, por exemplo, a população chega a aumentar cinco vezes situações que exigem um planejamento estratégico da saúde. E por isso, aqui na nossa casa de praia, no nosso estúdio em Ilha Bela, eu recebo o secretário de saúde do município, Alberto Ovo. Secretário, muito bem-vindo. Obrigado pela presença do senhor aqui no Bande Cidade. Secretário, 30 mil habitantes, o número populacional chega a ficar cinco vezes maior que o número de turistas. Como é que a Secretaria de Saúde consegue administrar esse cenário? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Otávio. Boa noite para as espectadoras da Bandeirantes. Então, Ilha Bela tem essa particularidade, graças a Deus, tem um grande aporte de turistas na época das temporadas, né? Então, hoje nós temos uma estrutura que funciona como um hospital central, onde funciona o pronto-socorro. Oito unidades básicas de saúde, além disso, a unidade básica de saúde lá na Praia do Bonete. E na época da temporada, a gente abre uma unidade de saúde aqui na Vila e uma lá no sul da ilha, funcionando como um pronto-atendimento para aumentar a nossa capacidade de atendimento, tendo em vista que a quantidade de pessoas aumenta bastante. Então, vem sendo feito isso há bastante tempo e vamos dar continuidade. Isso vem, graças a Deus, dando um bom resultado para a saúde de Ilha Bela. Alberto, no início do jornal, a gente falou da situação no Vale do Paraíba de Taubaté com relação aos casos de dentes. Mesmo agora, durante o inverno, muitas vezes as pessoas não têm essa preocupação de não olhar cada cantinho em casa, não deixar a água parada, acham que o mosquito não se prolifera durante o inverno. Mas tem esse risco sim, a gente viu que a situação está complicada em Taubaté. Agora, o que que Ilha Bela está fazendo? Tem vistoria de casa em casa? A gente está percorrendo a cidade? Tem, Otávio. Então, a Ilha Bela sempre, graças a Deus, teve um bom trabalho nesse controle de endemias, né? Então, nós temos tanto nossos agentes comunitários de saúde, que brilhantemente vêm fazendo um serviço já de primeiro contato com as casas, com os moradores, e também nossos agentes de endemias. Só que Ilha Bela tem uma particularidade, nós temos muitas casas de veraneios, que às vezes tem uma piscina, tem algum acúmulo de água parada, que não tem ninguém durante grande parte do tempo. Pensando nisso, nós estamos agora finalizando a compra de drones, para que possam fazer esse monitoramento aéreo, e detectando alguma suspeita de foco, a gente possa adentrar nessa residência que está fechada, porque a gente sabe que uma casa com foco de dengue vai se alastrar ali 100 metros em volta à doença. Então, é muito ruim isso, mas nós estamos tomando as medidas necessárias para que possa minimizar bastante esse impacto. É casa fechada, muitas vezes, o dono vem poucas vezes por ano, e isso prejudica o trabalho dos agentes. Agora o senhor está com a camisa aí do Júlio Amarelo. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa campanha também, a gente vê pela cidade vários cartazes espalhados, há uma campanha muito forte do município nesse sentido. É, tem a tal como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são as campanhas já bem mais conhecidas, o Júlio Amarelo é uma campanha contra as hepatites virais, a hepatite B e C, que é uma doença muito silenciosa, que às vezes quando a pessoa descobre já está no estágio avançado. Então, nós estamos nesse mês de julho fazendo a testagem de todos os tipos de hepatite, sífilis, HIV e tal, para ver se a gente consegue detectar o mais precocemente possível a doença e poder propiciar o tratamento. Secretário, com relação a obras, o município vem realizando bastante obras, ampliação do hospital, construção de unidades básicas de saúde, como é que está isso para melhorar o atendimento à população? Graças a Deus, Otávio, assim, Ilhabela sempre teve bastante evolução nessa parte de construção de obras. Mas, nessa nova gestão, a gente está já com um projeto de ampliação do hospital, vamos começar pela primeira fase para ampliar um pouquinho o atendimento do pronto-socorro. A unidade básica de saúde aqui da Vila está passando por reforma, acho que mais uns 20, 30 dias ela vai ser entregue à população. A unidade básica de saúde da Armação já começou a obra dela, do Green Park já começou a licitação para poder começar a obra também. Então, assim, em matéria de equipamentos de saúde, Ilhabela está muito bem servida, a gente sabe que a gente tem algumas falhas, mas falta de vontade. e não tem, graças a Deus. Secretário, rapidamente, casos de sarampo e influenza, como é que está essa situação aqui na ilha? Ora, nós tivemos uma suspeita de sarampo que teve no hospital até há dois dias atrás, graças a Deus não foi confirmado. Influenza, que teve a campanha de vacinação, graças a Deus a população respondeu. Nós tivemos aproximadamente 93% de cobertura da vacinação de influenza, então a Ilhabela está bem protegida nesse sentido. Uma boa cobertura vacinal. Secretário, obrigado pela presença do senhor aqui no Bande Cidade. Boa noite, sejam bem-vindos à Ilhabela, aproveite o nosso estadio aqui. Cidade maravilhosa, com certeza. E uma iniciativa para preservar o meio ambiente, que já é realidade em Ilhabela e em outras cidades da região, agora vai entrar em vigor em todo o estado de São Paulo. A proibição dos canudos plásticos em bares e restaurantes. A lei publicada na edição do último sábado no Diário Oficial do Estado prevê que os canudos plásticos sejam substituídos por canudos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável. Em caso de descumprimento, o estabelecimento comercial pode ser multado. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Marcos Penido, a lei está agora em fase de regulamentação. A fase de regulamentação, ela é feita dentro do âmbito da nossa secretaria, ouvindo todos os atores, todos os envolvidos nesse processo e junto aos estabelecimentos comerciais, pedindo uma conscientização que já se preparem para não mais utilizar esse material. E a regulamentação será feita, será publicada, de uma maneira que ela possa atender de maneira mais célebre e mais confortável para toda a população. Ou seja, queremos que essa lei seja de aplicação imediata e de consenso de todos nós. Antes dos canudos serem proibidos em todo o estado, cinco cidades da região já tinham adotado a medida. Ilha Bela, Ubatuba, São José dos Campos, Aparecida, Guaratinguetá e Taubaté. A iniciativa quer preservar o meio ambiente, já que esses objetos muitas vezes são descartados irregularmente e, em média, demoram mais de 100 anos para se decompor. O plástico no mar é a principal causa de morte de animais marinhos. Essa conscientização é mais do importante. O espírito da lei é que nós, juntos, ajudemos a preservar a nossa natureza. O Bande Cidade Especial de Ilha Bela faz a segunda parada no próximo bloco. Tem as dicas da nossa agenda cultural e ainda uma programação especial de férias que rola para idosos em São José dos Campos. Vamos passear mais um pouquinho pelo Centro Histórico de Ilha Bela. Daqui a pouquinho estamos de volta, agora às 7 horas e 10 minutinhos.